Numa distribuição na CBS, Jadão, versão brasileira Cinecastro. No interior de uma caverna nas costas do Maine, Chuck e Nancy encontram um cofre misterioso contendo as duas metades de um anel. Quando os anéis se juntam, formam a palavra Shazam. A este comando mágico, eles são transportados ao mundo encantado da Arábia, das mil e uma noites. Aqui encontram o seu gênio Shazam. Shazam lhes dá de presente Kabuki, um camelo alado mágico. Shazam lhes servirá todas as vezes que o chamarem. Mas não poderão voltar para casa até que entregue o anel ao seu legítimo dono. E assim começam suas viagens fantásticas. Lá está, depois das nuvens. É o templo da sabedoria. É lindo. E qual é o motivo desta visita, meus meninos? Nós soubemos, senhor sábio, que poderia nos dizer onde encontrar o mago das sete montanhas. Eu tenho a informação que procuram. Mas vocês precisam cumprir duas tarefas para mim. Estão escritas neste pergaminho. Podem levar. Faremos o possível, senhor. As tarefas são realmente impossíveis. Mas se eles sobreviverem... É o Zaman, o mágico. Devo ser o homem mais rinco do mundo. Não é mesmo? Ó verdadeiro sábio de Nazer. Oh, sua maldade não tem limite, Zaman. O convidado de Nazer. Primeira tarefa. Um ovo do fabuloso Roque de Ouro. Já devíamos estar perto do seu ninho. Olho vivo, Kabup. Jack, é gigantesco. Mesmo se pudermos apanhar o ovo, ele realmente não é nosso. O sábio não iria nos pedir para fazer nada errado, não é? Eu acho que não. E a lava vem para cima de nós? Jack, quando você está? Aqui, Lêncio. Hora do anel. Já vai. Saia daqui, seu bicho barulhento. Com isso, vai sossegar um pouco. O que seria da gente sem você, Chazé? Talvez evitassem se meterem em encrencas. Agora, vão embora.